Fala aí Freedom Family, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tá começando mais um Freedom Connection aqui pra vocês Vamos que vamos, toda quarta-feira a gente aparece aqui fazendo essa conexão marota A gente fala bastante sobre o YouTube, como organizar melhor o seu canal, como melhorar o visual dele, como melhorar a apresentação dele, enfim A gente fala bastante de coisas que pode agregar pro seu conteúdo, demorou? Pra participar é muito simples, basta ser um parceiro Freedom Brasil e preencher o formulário que a gente deixa na descrição de todos os vídeos Sempre que você quiser participar, vem aqui no vídeo da semana, preenche, já é, já tá participando, bonitão, e vamos lá Começando o Freedom Connection, essa semana a gente vai ter um canal aí que traz bastante gameplay referente a games de smartphone, mano É o Nash Games, bora conferir Tem uma opção muito interessante também, ó, que você move o personagem ou por toque, ou você pode habilitar aqui o comando virtual aqui, ó Pra você poder mexer o personagem pra onde você quiser, aí você se adapta da melhor forma possível pra você aí Um ponto positivo pro canal aí é sua boa organização, tanto nas descrições como também nas homes, mano Ou seja, ele deixa tudo bem organizadinho, por sessão é bom que quem chega no canal tem muita coisa ali pra ver Tem bastante informação, tem tudo bem explicadinho Em contrapartida, a gente tem visto muito texto nas thumbnails, cara Se você coloca muito texto dificulta ali a questão de você conseguir visualizar, né De você fazer a leitura do que tá escrito na thumb Principalmente pelo fato de que você faz vídeos voltados ao público que usa smartphone Ou seja, a probabilidade da sua maior retenção ser de pessoas que veem o YouTube através de um celular é muito grande Ou seja, o que ele tá vendo é menor ainda do que aquilo que a gente vê no computador ou daquilo que a gente vê ali na hora que a gente faz a imagem Então é muito provável de que a pessoa não consiga ler o que tá escrito ali na thumb Então tem que tomar muito cuidado com isso O que a gente sempre recomenda é pouco texto, pouca palavra, um bagulho mais destacado ali, uma palavra maior pra realmente ter um destaque Sua intro é bacana, mas a gente sempre recomenda que as introduções sejam o menor possível Uma introdução de 10 segundos já é considerada grande no YouTube hoje em dia Hoje em dia a galera quer consumir as coisas muito rápido Quanto mais tempo você gasta, mais chance pode rolar aí da pessoa desistir do conteúdo Então 10 segundos já é muita coisa, pelo incrível que pareça A gente sempre recomenda aí 5, 6 segundinhos Já é um número aí aceitável e razoável no YouTube A gente vai conectar agora o parceiro Tecnogames que ultimamente tem focado bastante aí nas gameplays de Clash Royale Vamos conferir E já fazer um combo sinistro aqui Jogar o lançador E em seguida, cara, eu vou ter que colocar a bruxa sombria atrás E jogar o meu tronco aqui em cima de tudo pra tentar segurar esse ataque dele Sobre a qualidade de áudio e vídeo a gente não tem o que reclamar, tá realmente muito bacana E ainda o interessante é que o parceiro coloca ali um background, né, nos espaços onde ficam vazios no vídeo Pra dar aquela preenchida, pra deixar um bagulho mais aparentável, isso é bem bacana O canal tem um trailer bem legal, que é um trailer que representa bem realmente aquilo que o canal tá apresentando Isso é muito positivo Porém ali naquela aba da Home só tem o trailer, não tem mais nada Então dá a impressão que o canal tá bem vazio, não tem absolutamente nada, só o trailer O que a gente sempre indica é tá colocando ali as playlists, né, na Home Coloca ali as sessões, vídeos enviados, vídeos mais famosos, enfim Isso aí vai fazer com que o inscrito entre no seu canal e já encontre conteúdo Isso é muito importante Outra dica também é pra você descrever bem os seus vídeos utilizando as três primeiras linhas na descrição Isso é muito importante porque isso ajuda aí o mecanismo de busca do YouTube A distribuir o seu conteúdo de acordo com as palavras que você utiliza ali também Ou seja, colocar aqui, aquele a visão ali, leia a descrição grandão ali embaixo Não é muito viável porque você tá perdendo esse espaço por uma coisa óbvia Se a pessoa quiser te seguir nas redes sociais, ela já sabe onde ela tem que ir pra fazer isso Ela já sabe que é só clicar ali em ver mais e achar ali o seu Twitter Então a gente não precisa deixar ali pra pessoa ir ver, tá ligado? Então utiliza essa parte pra colocar algo de interessante Principalmente se for ali uma descrição do seu vídeo pra distribuir ali melhor E agora a gente vai aí com o canal que vai servir de exemplo pra geral aqui em questão de qualidade, mano Ele tem trazido gameplays com uma frequência excelente e dos mais variados games Bora conhecer aí o trabalho do Biggel Olá todo mundo, eu sou o Biggel, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo Voltamos então com Crash Bandkut O 1 ainda, mas na segunda ilha já Se eu não me engano são 3 ilhas nesse jogo, não tenho certeza Eu não ando vendo outros vídeos no YouTube de Crash Mas se eu não me engano são 3 ilhas E bom, já estamos na metade do jogo praticamente Ah, eu lembro dessa fase Nossa, eu pensei que ia voltar A frequência de vídeo é realmente, velho, muito importante, cara Eu não falo zoando, sempre que eu falo aqui Leve a sério porque é muito importante E você tá no caminho certo Tá fazendo muito bem aí a frequência do seu canal O seu canal também tem uma arte muito bonita, cara Tem ali o banner e o ícone do canal que se combinam São a mesma coisa, isso é muito legal Pra combinar com tudo isso Ele também tem aí uma excelente qualidade de áudio e de vídeo Servindo aí de exemplo pra geral que tá aí do outro lado Pra você ir lá, dar uma olhada O que é que o cara tá fazendo ali Em questão de produção, em questão de organização Que faz aí ele ser um canal exemplar É óbvio que cada um cria o seu conteúdo da sua maneira Do seu jeito, com o seu vocabulário Mas algumas coisas é bom você seguir um padrão Por exemplo, tá sempre ali utilizando as descrições Tá sempre organizando a home Tá sempre criando uma identidade visual Isso é muito importante A única dica que eu posso dar aí É em questão do tempo dos vídeos A questão da duração dos vídeos Isso aí é uma coisa que pode ser perigosa Se você faz os vídeos muito longos E os inscritos não assistem muito A sua retenção fica baixa E pode te atrapalhar um pouco na distribuição também Então eu indico aí você ir lá no seu Analytics Ver o tanto de retenção que você tem Se for uma retenção próxima à média dos vídeos Por exemplo, lá os vídeos tem 10 minutos Eles assistem 8 minutos, tá bom Agora por exemplo, o vídeo tem 20 minutos A galera tá assistindo 8 minutos Então aí vale a pena você tá pensando Você tá deduzindo aí Sobre diminuir um pouco o tempo dos vídeos Mas isso é uma dica que só você Pode realmente conferir no seu Analytics Se precisar de alguma mudança Demorou? É isso aí rapaziada Curtiu o vídeo, mete o like Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Freedom E seguir a gente nas redes sociais também Acesse o site pra conhecer um pouco mais O nosso trabalho E é isso A gente se vê semana que vem Tamo juntão Um grande abraço Fui Tchau Tchau Tchau